Fala aí galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer E bom pessoal, estamos de volta aqui para trazer com vocês mais um vídeo no canal Hoje eu quero trazer com vocês então um copilado de 5 addons que eu encontrei lá pelo MCP e DL São addons que não dariam um vídeo todo só para eles, então eu resolvi juntar os 5 para dar um vídeo todo Stonks né? Realmente espero que vocês curtam, achei bem interessante o conceito de alguns, esse aqui principalmente Mas a gente tem addons para diversos gostos aí, eu acredito que vocês vão curtir Lembrando aí que se você quiser deixar o seu like é super bem-vindo Tem uma playlist com mais de 150 addons, você pode passar nela aí, fica super à vontade Bora para o vídeo Começaremos com addons de slabs na vertical Acho que há algum tempo atrás eu trouxe num vídeo com o mesmo sentido que esse né? Vários addons aí, eu trouxe um addons de slabs na vertical Esse aí que eu estou mostrando para vocês é uma nova versão Saiu ontem, ontem, ontem no MCP e DL No caso é um novo addon de outro criador Mas a mecânica é a mesma Usando os recursos aí da beta do Minecraft Você pode então alterar a geometria dos blocos Realmente é bem interessante porque vai servir para você decorar alguns lugares da sua casa, do seu lar, de onde você quiser E realmente está bem legal, você pode ver que as slabs conseguem interagir entre si em certo momento né? Conseguem ficar do lado uma da outra E você pode craftar aí mais de 40 tipos de slabs diferentes Então você tem aí todos os materiais das slabs que a gente tem na horizontal Para vertical, o criador caprichou bastante E é claro, você pode craftar isso no survival que é o mais importante Lembrando aí mano, que se você quiser jogar com isso aí no criativo Você não consegue encontrar os blocos do inventário Você vai ter que pegar por comando ou vai ter que craftar Então eu recomendo muito, mas para o survival aí realmente é uma boa adição para o seu jogo Esse próximo addon me surpreendeu pelo tanto de download que ele tem Ele é um addon bem simples, é o Elingo Swords Eu estava jogando aí na última versão do Minecraft Que é a que eu vou ensinar vocês a baixar aí pelo menos para esse addon Então você tem que jogar na beta também O interessante é que a gente tem várias e várias e várias espadas mesmo De vários tipos de material Então é um addon bem simples Porque você pode, sei lá, pegar um magma lá Ele não vai ter muita utilidade a não ser para farm Você pode fazer uma espada com ele e vai te dar um dano aí alterado Legal pra caramba né Usando os novos recursos aí Você pode alterar os atributos das espadas, dos itens e essas coisas Então esse addon é perfeito para quem gosta de jogar na beta E você pode encontrar todos os itens aí no inventário O que facilita bastante se você quiser testar uma espada ali, outra espada aqui Mano, tem até espada de ar Isso aí eu fiquei meio brisado nas ideias Ela é fraca, mas tem uma espada aí de ar Interessante né E você pode colocar provavelmente com outros addons aí né Afinal, espadas são um recurso bem simples para o jogo Mas comentem o que vocês acharam deste addon em específico Simples é, mas realmente muito útil Próximo addon é o Sky Update Esse addon aqui vai estar simulando uma atualização para o céu Acho que ele atualizou ontem ou anteontem Caraca, o bichão ali em cima já Ele é bem interessante e simples Vai adicionar algumas criaturas aí para o céu do seu jogo Além de um boss que está ali em cima já Já vou explicar para vocês como é que vocês podem invocar Mas aqui então a gente vai ter algumas aves né São todas que a gente vai ter Temos primeiramente então o Abutri Que é uma criatura bem interessante né Provavelmente deve ser hostil Afinal é um Abutri né Era do gelo aí ensinou a gente que Abutri não é uma coisa tão legal assim Mas aqui a gente pode observar que vai funcionar de uma maneira bem interessante Ele está paradão assim porque eu coloquei o comando tá Mas você pode ver ele voando quando você colocar no seu mundo Gera naturalmente em uma parte específica dele Tem as informações no próprio fórum lá do addon Temos aqui a Fênix Bonitona como vocês podem observar A Fênix ela vai estar gerando quando cai um raio em cima de uma águia Que eu já vou mostrar para vocês O legal dela é que ela pode ficar brilhando aqui de noite ó Louco né Bem simples o addon Então você pode colocar em conjunto aí com qualquer outro addon que você tiver Que eu acredito que não vai estar dando problema Estava testando antes e estava funcionando super de boa Aqui ó a gente vai ter uma gaivota Tem som todas as criaturas Inclusive a gaivota é uma das que mais faz barulho Deixa eu libertar ela ó Caraca Então essas criaturas aqui elas vão atacar os peixes É legal pra caramba aí né A gaivota lá no Procura do Nemo né A gente tem bastante gaivota E elas tentam mano tentam comer o pai do Nemo Cara é triste né Temos aqui então ó A águia da neve Tanto a águia da neve quanto a águia normal Vão estar atacando o abutli Eu acho que é só o abutli que elas acabam atacando Mas como vocês podem ver É uma criatura que já tem uma cara de mal encarada Deve ser um pouco forte Acredito que ela não acaba não atacando o jogador Tem a outra águia que é a águia normal Essa aqui é a águia então Que provavelmente vai se transformar em fênix Quando a gente tacar um raio Então é claro que eu vou fazer isso aqui pro vídeo né Só colocar aqui ó Tá É acho que não é muito certo não Mas a teoria é quando o raio atingir É pra elas se transformarem em fênix tá Bom vamos lá pro segmento Tem um boss nesse addon aqui né Apesar de ele ser bem simples Que é o Ancient Dragon Pra você invocar ele você vai precisar fazer alguns itens Primeiramente aqui ó Você pode pegar o ouro E você pode passar aqui em volta ó E aí você pega o osso Faz a mesma coisa Colocando esses espaços no centro E coloca então um detrito ancestral no meio E você vai conseguir o Ancient Dragon Fossil Vocês podem ver que tá escrito inactive aqui Porque a gente vai precisar juntar com outro item Que vai ser o pó em chamas Pra tá fazendo o fóssil ativo né Aqui ó Você pode colocar no formato de estrela Aqui na crashing table E coloca o fóssil aqui no centro E a gente vai conseguir então O Ancient Dragon Fossil Active Aí depois é só você simplesmente dar um clique na tela e segurar E o capiroto vai tá spawnando Acredito que ele tá com algum bug de spawn Aqui no mundo Porque toda vez que eu fico bastante tempo Acaba não gerando Ou então talvez é porque eu já tenha invocado um Mas você pode pegar o spawn de tudo aqui no criativo E esse aqui é o Ancient Dragon Como vocês podem observar Bichão impõe respeito né A animaçãozinha dele é um pouco Vulgada Não sei né Eu não costumo ver dragão sem asa Pra falar a verdade Esse aqui é mais um dragão do estilo chinês aí né Que são aqueles dragões tipo o Shailong Essas coisas Mas fica bem interessante Ele acaba efetuando ataques né Quando ele se sentir ameaçado Tipo se você bater nele E ele vai tá arremessando então Algumas bolas de energia Que são deveras interessantes Chegamos agora no Mermaid Addon Que é o Addon que eu tava gravando no início Ele é bem simples aí Tem o conceito de transformar você jogador Em uma sereia Ou num sereio né Que seria um tritão acredito eu né O português mais certo Ele é bem interessante Só que eu não sei exatamente qual versão você tem que jogar Eu testei ele tanto na beta mais recente Quanto na versão oficial que é que eu tô aqui E ele tá com uns bugzinhos Mas que a gente pode remediar Então o conceito dele é transformar você aí né Te dar uma cauda Fazer você respirar embaixo d'água Você tem dois crafts O primeiro é pra você fazer o Mermaid Finn Que é o que vai te transformar Então você pode usar né Pegar o casco Pegar o totem O coração do mar E você vai conseguir fazer esse item E aqui na teoria Você já meio que consegue fazer tudo o que o Addon propõe Então você dá um clique na tela e segura Tchacavral A gente acaba ganhando o poder do canal 2 Que é um efeito aí Que como vocês podem ver Fica no jogador permanentemente Até porque isso aqui é uma espécie de capacete Então se você tiver uma dura equipada Desequipa ela aí primeiro né Um capacete no caso Senão ele vai desaparecer Fiquem atentos com isso Mas aqui então fica bem interessante Porque simplesmente você pode pular na água E você já vai tá ganhando uma cauda moleque Louco pra caramba né O outro craft que a gente pode fazer É pra tá alterando a cor dessa cauda Que é meio Puts Desbalanceado pra caramba É muito caro pra você fazer Você usa vários blocos de ferro Alavanca mano Usa cristal de prismarino Usa vidro E basicamente Esse item aí Eu não tô conseguindo craftar Nem nessa versão oficial né Que geralmente é a versão recomendada Nem na versão beta mais recente Então eu não sei exatamente qual a versão Que a gente tem que jogar com esse addon Porque simplesmente o item não aparece Pra mim craftar Mas como eu disse Tem como você remediar Uma coisa aí Que talvez aconteça No dispositivo de vocês É quando vocês Habilitarem então né O capacete aqui Que te dá as habilidades Tanto aí De respirar embaixo d'água Quanto de nadar mais rápido né Acho que vocês não perceberam aqui ó Mas olha só Mano O moleque é rápido Velho Então talvez Essa cauda Talvez ela esteja aí Misturada com as suas pernas Vai ficar uma coisa Bem feia mesmo Então o que eu recomendo Pra vocês É simplesmente Virem aqui né Dar um barra Function E vocês vão observar Que vão aparecer Diversas funções Então pra meio que A cauda arrumar Você simplesmente Vem aqui no Barra melanin E eu acho que Automaticamente aí Tanto a cauda Vai aparecer do jeito Que é pra aparecer Quanto ela vai estar Mudando de cor né Então a gente tinha Aquele outro item Que é pra você mudar A cor da cauda E simplesmente Não dá pra craftar Mas você pode usar A barra função aqui Que vai estar mudando a cor Não sei o certo Quanto as cores são Mas você pode alterar Aí pro seu gosto E como eu disse Geralmente Quando você alterar Aqui já é pra cauda Realmente funcionar Do jeito que é Pra funcionar Voltei aqui Do mapa do Scarpe Lake Pra mostrar pra vocês O último addon aí Que chama Waila Que seria What I'm looking at Que seria o que eu estou Olhando agora né Então a gente vai ter Aqui um addon Que vai mostrar pra você Tanto aí o que você Tá olhando aí Pras coisas do Minecraft Quanto pra coisas De outros addons Então aqui a gente Tem a galinha Eu posso vir aqui ó Olhar o abutre Isso aqui na verdade Seria pra addons Que existem grandes Quantidades de mobs aí E você não sabe exatamente Qual a aparência de qual né Mas funciona da maneira Bem interessante Eu acabei percebendo Que a Fênix Que a gente tinha tentado Invocar agora a pouco Ela veio pra cá Até por isso que ela tinha Desaparecido E funciona tanto Pra criaturas Quanto pra itens dropados Então se você tem aí Na maioria dos dados né Blocos que são itens Você vai poder olhar E vai saber o que que é ó Então quando aparecer Vários itens juntos Você tem que tá Num raio de quatro blocos Pra aparecer Você vai ver que vai aparecer Com vírgula ali Funciona da maneira Bem interessante Esse addon Bem diferenciado mesmo Comentem o que que vocês acharam E é isso Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Não se esquece de sempre Tá recomendando Addons aí na descrição Eu particularmente gosto Quando vocês recomendam Porque geralmente Sai algum addon bom aí Então muito obrigado A todo mundo que participa Aí nos comentários Muito obrigado A todo mundo que vistei aqui Tamo junto pessoal Valeu Tchau 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 Tchau